Hoje foi anunciado essa reformulação dos processos de parceria com empresas públicas, tanto para diminuir o preço dos medicamentos, quanto para ofertá-los, ter a garantia de transferência de tecnologia e de oferta para a rede pública. Quais são os principais objetivos do Ministério? Olha, acima de tudo, garantir aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o Brasil, o acesso a esses medicamentos mais caros, mais complexos. Ao mesmo tempo, estimular o nosso complexo industrial da saúde, fortalecendo os nossos laboratórios públicos, fazendo com que eles possam assimilar, receber essas tecnologias mais modernas, tanto na área de medicamentos, como na área de produtos médicos, de equipamentos, fazendo com que o Brasil tenha soberania, tenha capacidade, ou seja, usar o poder de compra pública do Ministério da Saúde para trazer mais economia, para garantir mais acesso para os brasileiros e o fortalecimento da nossa rede de laboratórios públicos e, naturalmente, da própria produção industrial privada no Brasil. Isso vale tanto para medicamentos na área da farmoquímica, vale para esse novo desafio que são os medicamentos biotecnológicos e vale também para os equipamentos médicos. E, ministro, a grande inovação é a transparência, né? Agora, tantos laboratórios públicos quanto os privados vão ter a ideia de como que funciona o processo, né? Nós criamos, através de uma portaria que foi publicada em dezembro e que agora está em pleno vigor, uma regra que permite a todos os laboratórios públicos e privados participarem em pé de igualdade, com um processo de transparência muito importante, documentando cada fase, de fato, demonstrando a sua capacidade e assumindo compromissos com a entrega. E o monitoramento que o governo, não só o Ministério da Saúde, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a FINEP, o BNDES, a Anvisa, farão sobre esse processo, é muito intenso. Relatórios quadrimestrais, visitas anuais feitas tanto à fábrica pública como à fábrica privada, o compromisso de seguir cada uma das fases e o acesso à compra pública, ou seja, o início, de fato, de um contrato em que o Ministério passa a comprar o medicamento, apenas quando se comprova, efetivamente, que todas as condições de início de transferência da tecnologia para o laboratório público estão em curso e que o cronograma apresentado está sendo rigorosamente cumprido. Ou seja, transparência, previsibilidade, economia e uma capacidade de garantir aos brasileiros e brasileiras o acesso a medicamentos, a produtos que são necessários para cuidar da sua saúde de maneira cada vez mais barata e cada vez mais transparente. Ministro, hoje o Ministério tem 98 parcerias e uma dezena agora de análises. Quais são os principais critérios para que o Ministério estabeleça uma parceria? Não, esse medicamento é importante por isso e por isso? Olha, na verdade, de agora em diante, a regra está muito claramente estabelecida. Primeiro, uma vez por ano, o Ministro da Saúde, eu publico qual é a lista de produtos que serão colocadas como prioritárias para parcerias de desenvolvimento produtivo. Todos os laboratórios têm de janeiro a abril para apresentar a sua proposta e o governo federal tem até o final de dezembro para analisar e publicar e iniciar o processo das parcerias de desenvolvimento produtivo. E o elenco de medicamentos ou de equipamentos que são definidos, eles tomam como critério aquilo que é mais econômico para o SUS, que dá mais sustentabilidade, aquilo que transfere, produtos que transferem tecnologia e qualificam os nossos laboratórios públicos ou doenças negligenciadas que não tem nenhum laboratório privado mais querendo produzir aquele medicamento ou aquele equipamento e a falta dele levará desassistência ao SUS. Então, são um conjunto de regras econômicas, técnicas, assistenciais e estratégicas que o Ministério da Saúde passa a utilizar para definir se um produto deve ou não fazer parte da lista do Sistema Único de Saúde. Nós não queremos uma lista muito grande, não. Nós queremos uma lista que, de fato, seja estratégica e beneficie muito a população brasileira, os serviços de saúde e os laboratórios públicos e a própria indústria de medicamentos e produtos médicos brasileira. Ministro, como o Ministério da Saúde vê essa isenção por parte da Receita Federal para a importação do canabidiol? Isso pode, bom, facilitar o acesso a esse medicamento? Existem planos para outros medicamentos também? Não, é uma medida muito necessária a ser tomada por parte da Receita Federal, dando continuidade à decisão que a Anvisa teve no início deste ano. Na medida em que a Anvisa incluiu o medicamento canabidiol na lista de medicamentos que podem ser, ainda que controlados, importados, como ato contínuo, um conjunto de outras medidas administrativas de outros órgãos que estão envolvidos na importação de medicamentos passam a ser tomadas. E, sem dúvida nenhuma, essa decisão da Receita vai facilitar muito a vida dos familiares, dos pais, que compram esses produtos, que vão ter não apenas um ganho no preço, mas principalmente na agilidade, porque o desembaraço no aeroporto, na importação do produto ou nos portos, passa a ser feito de maneira muito mais rápida. E nós estamos lidando com crianças que têm crises convulsivas muito graves, que são muito beneficiadas por esse medicamento, inclusive que é a razão essencial da aprovação da Anvisa, da incorporação desse medicamento na lista de produtos controlados que podem ser comercializados e importados no país. E, portanto, naturalmente, outras medidas que desembaraçam a operação de importação eram necessárias e estão sendo tomadas para facilitar a vida desses pais que precisam fazer a aquisição desses produtos, enquanto ele não passará a ser produzido, talvez no futuro, ele seja produzido no Brasil. Nesse momento, nós dependemos da importação e isso ajuda muito. Se outros produtos médicos, produtos medicamentos ou equipamentos precisarem dessa medida, nós também discutiremos com o Ministério da Fazenda, com outros órgãos envolvidos, para que decisões dessa natureza também possam ser tomadas. Ministro, a gente viu que foram 21 medicamentos biológicos. Qual é a importância desses medicamentos para a saúde e também para a população? O Brasil, na década de 90, por medidas desastrosas tomadas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, pela área econômica na época, perdeu o ciclo da farmoquímica. Nós tínhamos centenas de indústrias no Brasil e praticamente ficamos reduzidas a quatro farmoquímicas. E vimos os mercados da Índia, da China, na Europa, outros países ocuparem o espaço que nós deveríamos ter ocupado. Agora, nós vivemos um novo ciclo tecnológico. Cada vez mais os medicamentos no campo da biotecnologia, eles se colocam como talvez os produtos do futuro, no sentido de conseguir trazer mais saúde para a população. E nós não estamos dispostos a perder, como perdemos na década de 90, este ciclo. Por isso que o governo federal, além de serem medicamentos caros, além de serem medicamentos cada vez mais utilizados no tratamento do câncer, de outras doenças raras e importantes para a nossa população, que lidam com a sustentabilidade do SUS, nós queremos também fazer com que as nossas universidades, os nossos laboratórios públicos, a nossa indústria nacional, tenham a capacidade de dominar essas tecnologias, desenvolver esses produtos biotecnológicos, quem sabe a gente registrar os primeiros biotecnológicos nacionais e ser um polo de exportação desse produto. Ou seja, inverter a regra do jogo hoje, que é de forte, nós somos um país fortemente importador, com uma balança comercial negativa, e a gente poder fazer uma reversão, o Brasil ser um grande exportador, ser um grande produtor mundial, que abasteça o nosso mercado nacional, o SUS e o mercado privado, dando mais sustentabilidade, mais acesso a todos os brasileiros, mas, acima de tudo, também produzindo mais empregos, mais riqueza, mais domínio tecnológico, porque, sem dúvida nenhuma, esse é o futuro, e o futuro necessário para os novos desafios que vêm por aí na área da saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.